Música O Museu de Ciência e Tecnologia da UEL recebeu hoje a doação de um ônibus de passageiros ano 98. A solenidade de entrega foi realizada no próprio Museu de Ciência e Tecnologia. O ônibus tem 42 lugares, banheiro, ar-condicionado e frigobar. O valor do veículo é de 100 mil reais. O ônibus será utilizado para transportar crianças que forem visitar o museu. Também será usado no projeto do Museu Itinerante de Ciência e Tecnologia. Ele vai exercer uma dupla função, tanto de levar o museu para as escolas das regiões mais distantes de Londrina e para atingir aquelas crianças, estudantes que não tem condição de ter na escola um ônibus para vir para cá. Então a gente pode ir lá, trazer aquelas crianças para eles visitarem aqui o museu e também levar os equipamentos nossos eventualmente para fazer uma espécie de uma feira de ciência, fazer um atendimento localizado lá e tal. O ônibus é uma doação da Viação Itapemirim por intermédio do deputado Alex Canziani. Eu acredito muito na capacidade que as pessoas têm, as pessoas que já estudaram na universidade, de poder retornar para a universidade um pouco daquilo que tiveram em função da universidade. Nós temos quantos empresários, quantas pessoas hoje de bem que devem isso à universidade. Então por isso que nós conversamos com o Hugo de Favre, que é um ex-aluno aqui da universidade, um grande executivo de São Paulo hoje que trabalha na Itapemirim, e ele então prontamente, quando nós falamos desse sonho. Então ele se entusiasmou e hoje, para a nossa alegria e satisfação, a gente vê mais essa conquista importante do museu e da nossa universidade. Nós todos nos envolvidos, sermos eles ex-alunos. E a universidade dá tanto para a gente, né? Se a gente hoje consegue ter uma carreira, consegue ter um crescimento pessoal, profissional, a gente deve muito à universidade. E é uma coisa muito comum em outros países, ex-alunos, na medida do possível, ajudarem a universidade. A empresa em si participa. Nós estamos no Brasil todo e temos diversos projetos. Nós temos um projeto muito bacana que é a Biblioteca Móvel, em parceria com o Estúdio Maurício de Souza. São bibliotecas que vão para os interiores do Brasil, né? Com computadores, internet. Então já é uma coisa meio que normal para a gente participar. Para a reitora Nádia Moreno, a doação vai ajudar a compartilhar com a comunidade externa o conhecimento gerado na universidade. Esse é mais um serviço que a gente vai prestar para que a gente possa fazer a disseminação do conhecimento e o compartilhamento das informações. Por isso que ele é tão importante para nós, essa doação feita pela empresa Itapemirim. Música Música